Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte Primeiro reações do ano de 2020, Cruzeirão Cabuloso e Vila Nova pelo Campeonato Mineiro Tô aqui com o Dário Arruda, você quer dar um palpite nessa partida, Dário? 1x0 Cruzeiro 1x0 Cruzeiro 1x0 Cruzeirão Cabuloso, então galera fica ligado aí, haverá muitos vídeos neste ano de 2020 Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva aí, já deixa o seu like pra dar aquela moral e tamo junto Nossa! Nossa! O Fábio nem mexeu Matou o Fábio O Fábio calcou mal Desviou, teve esse desvio ali Não dava não Mas acho que o meu Rafael Santos Fazendo um Rafael Santos, agora você vê O Fábio tira o foco pro ovo O Fábio é cruzeiro, é assim mesmo, hein? Galera, ele tem mais a luz que o legal do Fábio E aí? Bora, bora, esse Maurício aí joga molequinho novo Vai embora, toca nele Esse aí, esse Maurício, olha molequinho, olha você vê Esse aí é um meia novo, um bão todo, olha você vê Bicho caindo, tocando a bola Toca a raça, chuta Olaça! Chuta, Maurício! Maurício de cabeça Tudo que tem que pariu, moço Maurício fez uma jogadaça, moço O Maurício pegou a bandinha, viu? Olha, você vê a arrancada dele Tô com certeza, tipo o cara ali, ó Tirou do cara Deu uma pancada, deu uma pancada Só que chutou em cima do boleto O negócio que a bola deu um pouco demais, né? Pra ele ficar lá O negócio tem que ser isso aí, ó Meteu o cacete Maurício tentou tirar do goleiro aí, tirou demais Boa, Maurício, só pra você ver bola Chuta, Rodriguinho, faz o gol, Rodriguinho O Rodriguinho não fez nada na jogada O Rodriguinho tinha que finalizar Finalizou Não, não, Rodriguinho Não, ele tinha que ter finalizado pelo aumento Dentro do gol, finalizou pra fora ainda Não, não O Dibam falou assim, acerta o gol Chuta pra fora Tentou colocar demais a bola Colocar a bola no ângulo assim Não dá não, velho O Dibam falou nesse primeiro tempo O Dibam tocou muito a bola Deve ter dado aí uns 15 passos Até chegar no Rodriguinho Lançamento capricho Gol, gol, nossa que cara lá Chuta, Júdivam Chuta Ah, Júdivam Nossa, velho Edilson é louco Vamos passar que ia dar pro cara Edilson acorda Tá sonhando Nossa, o Júdivam deu coste no cara Foi em cima do outro cara ainda O Júdivam Soltou uma puma Explodiu no rotofuol o zagueiro Aí o Maurício Nós vamos, Maurício Olha o gol, olha o gol Vamos, Edilson Nossa Chuta Meu Deus Agora o contra-ataque Agora o lascou Não, Madriguinho Nossa O cara tirando bicicleta Agora o contra-ataque Agora Agora o que é a ver Deixa passar não, Edilson Vai deixar? Gol, 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 gol Nossa Maurício do céu Como que você é esse gol, moço? Impossível Nossa, o quanto aberta pra ele Nossa, velho O gol aberto Impossível ter errado esse gol, moço Nossa, velho Brincadeira Ah, não, Maurício Você teve um gol inteiro E o único caprichoso Na direção do goleiro Demorado no canto lá, né Nossa, quase foi o Leo, hein Vamos de novo, Leo Vamos de novo, Leo Marca a zona Gol contra Gol Uhul Toma, gol Gol contra, eu acho, velho Foi contra Foi contra o gol do Maurício Mas foi contra Ah, moleque Falei que essa bolinha ia entrar uma hora, moço Foi contra, eu acho, não foi? Foi Ficou lá, sem Gol contra Foi contra Marca Antônio, olha o Costa, esse moleque que eu também Entrou agora, Marca Antônio Vai lá O cara O cara é doido Dá uma cabeceada Que é lá também Esse é louco, hein Olha lá o Cereiro Olha o Costa do Marca Antônio Olha lá, o cara é doido Olha lá O cara é doido, olha lá O cara cabeceou Olha lá o Cereiro Nossa, se fosse um atacante de Cruzeiro Não fazia Não cabeceava bem Olha lá o Cereiro Vai lá Ele é doido, cara A cabeceada que é lá Olaça, hein Nem o Cuse É lá ele Não, Maurício Tem uma chance Que é a hora Cabeceou o Maurício Vai mandar ele embora Vai mandar ele embora Vai mandar ele embora Ah, esse aí vai Ah, esse aí vai Ah, manda ele Ah, merda Tira, tira, tira Nossa Mambucabando o jogo é fria Maldou dois minutos pra gravar Acabou, Juizão Chega Chega por hoje Um a zero pro Zerão Cabuloso Acabou, Juizão Tamo junto Aí, Darão Primeiro vídeo gravado Ô, Vitória Um a zero pro Zerão Cabuloso E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri